Prazo do dia, perder alguém que amamos não é fácil, é muito doloroso e somos tomados com uma saudade gigantesca. Não deixe que este sentimento te sufoque, demonstre, coloque pra fora e assim o processo de cura e restauração pode ser muito mais fácil quando expressamos aquilo que estamos sentindo.